Infelizmente, nós estamos vivendo sim essa ditadura do capital, nós estamos vivendo uma ditadura em plena democracia, com violação à espinha do salvo Estado Democrático e Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, aos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. É inadmissível você verificar que dentro dessa Constituição cidadã em que se preceitua que todos somos iguais perante a lei, em que todos temos direito à saúde pública de qualidade, as pessoas estão morrendo nos corredores de hospitais públicos, mesmo antes da pandemia. Todos nós temos direito à educação pública de qualidade e, infelizmente, nós não temos a educação pública de qualidade. Basta você verificar que 92% das escolas de educação básica no Brasil não têm laboratório de ciência, 73% não têm bibliotecas, 63% não têm quadro de cidadão básico. Então, há uma constante violação. Então, quando a professora fala que, no início da pandemia, o Banco Central fez um aporte de 1,2 trilhão de reais para os bancos, isso é revoltante que há esse empolgamento e que o próprio Banco Central paga juros em cima de um dinheiro que é da própria União. Então, isso é revoltante num país de 70 milhões de brasileiros e brasileiras que estão em situação de pobreza e de extrema pobreza. Essa é a realidade. Nós estamos em 459 municípios no país em situação de pobreza e extrema pobreza. Mas, infelizmente, esse não é um governo para as mulheres, para os negros, para a população LGBTI+, para os índios, para a população quilombola, para os pobres. Esse é um governo para os banqueiros e para os grandes empresários. Os pequenos empresários que mantém a economia, que alavanca e gerem emprego e renda, coitadenses, também estão sendo massacrados. Então, eu fico até perplexo. Eu nunca fui político, esse é o meu primeiro mandato. Eu fico perplexo quando eu vejo pessoas, uma parcela da população, apoiando, por exemplo, o que que se faz esse dia com morte? Me perdoe o desabafo. Mas nós viemos de uma reforma trabalhista em 2017, que dependiou a consolidação das três trabalhistas. Ali foi instituído trabalho intermitente, ou seja, paga aquilo que ganha quando o salário tem uma outra função, uma função social, uma função familiar. Ali foi estabelecido terceirização da atividade de fim, foi estabelecido que mulheres grávidas e lactantes trabalhassem em ambiente insalubre. Se não fosse o Supremo, como guardião da constitucionalidade, declarar em constitucionalidade, isso estava valendo. Foi ali que foi estabelecido que nasce homologações de gestão de contrato de trabalho, que antes era feita pela Delegacia Regional do Trabalho, ou pelo sindicato, agora o patrão faz. Então, é você colocar a galinha para o... Estava colocando a galinha. Então, não tem como. Aí você verifica que nós temos uma constituição que no artigo 7, inciso 4, diz que a União tem que instituir um salário mínimo, digno, capaz de suprir as suas necessidades da família, com saúde, educação, habitação, moratil, acervo, estuário, e nós temos esse íntimo salário, enquanto determinadas categorias, só de tico de alimentação, ganham mais de 1.200 reais. Então, quando você vê que 50 empresas do agronegócio devem em tributos à União 200 bilhões de reais, enquanto que o próprio governo incentiva com o REFIS, que é o refinançamento de dívida, é 376 bilhões de reais em 2019. Não tem como. Se eu fosse falar aqui do desmantelamento de cada área, eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente, o governo federal queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente de direito, mas ele não conseguiu de direito, mas ele acabou de fato. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, ele acabou com o Plano de Combate ao Desenatamento, com o Departamento de Educação Ambiental, criminaliza ONGs, tira a participação da sociedade civil, os salários do IBAMA e SEMID estão sendo vítimas de assédio moral, quer dizer, enfraquece os órgãos de fiscalização, acaba com o Departamento de Educação Ambiental, e nós temos uma legislação que garante, não a sensação, mas a certeza da impunidade. Então, há um desmonte em todas as áreas. Me perdoe, mas eu não sei nem por onde começar. Se eu for falar, no Ministério da Educação, houve um orçamento de 4,3 bilhões, e isso faz com que o orçamento reduz, quando nós temos essa triste realidade das escolas públicas. Olha, aí eu vejo um ex-ministro falando que o Enem não foi feito para corrigir desigualdade social, mas para selecionar os melhores. Que melhores são esses? Para quem? Melhores para quem? Para quem? Para qual sociedade? Eu tenho muito orgulho, não por vitimismo, mas eu venho para uma família muito pobre. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe seme-nealfabeto, eu sou filho mais novo de seis. Sempre estudei em escola pública. Agora, o pobre, se não for um sistema de inclusão, de cotas, ele não entra na Universidade Federal. Ele não entra porque a concorrência é desleal. Então, eu acho inaceitável, nós estamos fazendo aí, houve um corte no Ministério da Educação, Saúde e Segurança. E ele fez um aporte, um aumento no orçamento do Ministério da Defesa, de 22%. Cortou 16% do Ministério da Educação. Quer dizer, é um chefe do Executivo que participa de aglomeração, violando o que a Organização Mundial da Saúde determina. Ele participa de movimentos que estimulam o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, ataca a Ordem dos Advogados do Brasil, que é essencial a caracterização da justiça nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, ataca a imprensa, a vilipêndia. Nunca eu pude imaginar que eu fosse presenciar isso que está acontecendo com relação aos órgãos, aos veículos de comunicação social. Obrigado.